E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Da série, os MPPT mais baratos do AliExpress, vocês pediram e eu comprei para a gente testar. Esse é o MPPT Anern. Comprei por indicação de vocês que disseram, tá, Císio? Você já testou esse MPPT? Será que é um MPPT real? O preço dele está muito barato, igual aí o Eassum, o Power Cap, então a gente comprou. Vamos agora mostrar para vocês esse MPPT Anern. Vamos fazer o teste da máquina dele para saber se é MPPT real, fazer alguns comentários e já digo, paguei nele o valor total dentro do Remessa Conforme, que é quando você já paga no site, com o imposto estadual, tudo já certinho lá. E aí, quando é enviado, não tem problema com fiscalização nem nada, paguei R$145,00. Esse é o valor que está aqui. O link dele está na descrição do vídeo. E, sendo uma máquina um MPPT real, vale muito a pena, pelo preço aí, você formando um sistema of grid com duas maquininhas dessas, você consegue ter acesso a dois MPPTs com o valor bem baixo e funcionando, dividindo aí suas placas solares. Você pode botar um string, né, esse MPPTzinho de 20 e coloca ele em paralelo aí, em um barramento com outro MPPT desse, se livrando aí dos altos impostos e dos altos preços, aí para importar alguns equipamentos. Então, vamos agora para a bancada testar o Anern. Vamos para a bancada agora testar. Um aviso importante, pessoal. Está disponível aí a bateria montada da Kingbull. Bateria já pronta, 12V e 24V, na caixa, tanto metálica quanto a caixa plástica e BMS. Tudo já pronto. Ou seja, bateria com BMS na caixinha, pronta para usar no off-grid. São esses modelos aqui que está aparecendo e o link deles está na descrição do vídeo. Baterias montadas da Kingbull. Vá conhecer agora essas baterias. Vejam, pessoal. Esse é o MPPT aí, barato, o Anern. Na mesma linha aí de preço do EASUM Power, de 20 amperes. Tem de 20, de 30, de 40. Compramos o de 20, que é a linha mais baratinha aí para fazer o teste aí de custo-benefício. Bem parecida aí com a EASUM Power que a gente já apresentou aqui no canal. De tamanho, vamos ver o peso aqui dele. Vamos colocar aqui, ligar a balança novamente. Vamos verificar aí o peso dele. 546 gramas. Vamos comparar aqui com o EASUM. 540, a diferença de 6 gramas a mais. Praticamente o mesmo peso. Ele funciona em sistemas de 12V e 24V. Se for no sistema de 12V, ele informa que poderá ser usado 260W em placa, pessoal. Lembrando que as máquinas MPPT, ela pode trabalhar aí com mais placa do que o informado pelo fabricante. Você trabalha aí em oversize. O que você tem que ter o cuidado aqui é não passar da tensão. A tensão máxima desse MPPT, tanto para trabalhar em banco 12V quanto em 24V, é 60V de entrada. Se você passar dessa tensão, você vai danificar o controlador. Lembrando também que sempre esses MPPTs a gente tem que conectar ele primeiro no banco de baterias e depois fazer a conexão das placas para não danificar, para que ele não perca a referência. Se for no sistema de 24V, ele informa funcionar até 520W em placa. Ou seja, no sistema de 12V aqui, com a tensão de 60V, eu trabalho aqui tranquilamente com uma placa de 340W e no sistema de 24V até com uma placa de 600W ou duas de 340W tranquilamente. Dá uma folga, um oversize para que a gente, no momento de sombra, ainda aproveite bastante a máquina MPPT. Vamos fazer o teste para ver se realmente ele, igual a SunPower, é um MPPT real ou se é um PWM disfarçado. Sendo MPPT real, a gente já confirma que vale muito a pena pelo preço. 145 no MPPT real para um sistema off-grid, onde muita gente ainda utiliza os péssimos PWM, então vale muito a pena. Vamos agora dar uma conferida, ligar ele e fazer o teste da máquina, o MPPT real. De cara, o que é que eu digo para vocês? Muito parecido mesmo. Inclusive, pessoal, se você for observar o manual dele, eu já dei uma olhada aqui, esse é o do Anern, muda algumas figuras, mas quando a gente vem aqui para a parte de configuração, é praticamente a mesma configuração do EASUM e também do que está chegando aí, do Powercap, que eu vou fazer uma filmagem com os três juntos e vou fazer o vídeo de configuração das três máquinas ao mesmo tempo, porque praticamente a configuração dele para essas três máquinas é a mesma. Você aprendeu a configurar um, você utiliza a mesma configuração para os três. Então, vamos fazer o teste e também depois, quando chegar o terceiro Powercap, a gente vai abrir os três aqui na bancada para vocês conferirem a diferença da máquina de um para o outro. Vamos agora testar o anerno. Pessoal, agora vamos para o teste efetivo para saber se essa é uma máquina MPPT verdadeira. A gente conectou aqui no banco de baterias, aqui nos terminais do meio, os primeiros terminais é placa fotovoltaica, os do meio baterias e o terceiro saída load. O LCD dele é coloridinho. É diferente aqui do EASUM, que é um LCD monocromático. Esse aqui colorido e a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui uma tensão elevada na saída dessa fonte, 42V simulando uma placa solar e vamos limitar aqui a corrente de saída e também vamos monitorar com o alicate e amperímetro aqui a saída. Qual é a ideia? Quando a gente conectar nesse banco de bateria de 12V LivePL4, esse banco vai começar a drenar a corrente e a máquina sendo MPPT real, ele vai estar entrando 2A aqui com a tensão mais elevada. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai baixar essa tensão para a tensão do banco aí de recarga 14.4, 14.6, dependendo da configuração aqui do controlador. Só que aí, ela sendo MPPT real, ela vai converter essa corrente mais baixa, esses 2A, em uma corrente mais elevada. Ela vai pegar essa tensão maior, vai regular e o excedente de tensão vai mandar mais corrente de acordo com a necessidade do banco, limitado, lógico, a potência de entrada como se fosse uma placa solar. Mas, se a gente entrar aqui com 2A e na saída do controlador sair, por exemplo, 4, 5A, a gente tem uma máquina MPPT real fazendo essa conversão DC-DC, procurando o maior ponto de rastreamento de potência, aproveitando o máximo da placa solar fotovoltaica. Essa é a função do MPPT real. Esse anerno aqui, vamos fazer o teste para ver se ele é igual a EASUM, um MPPT real, e se vale o investimento de cada um dos nossos centavos aí numa máquina MPPT para energia solar. Alicate e amperímetro já posicionado aqui na saída da fonte e na saída do MPPT. Vamos ligar agora a fonte com os 40V simulando aí a placa solar e já vamos direto ao teste ver se o anerno passa ou não. Se é só a boniteza com esse visorzinho colorido aqui ou se realmente é uma maquininha MPPT real. Vamos aí já ligar e verificar. Dedos cruzados, máquina ligada. Vamos lá. 2A de saída, chegou aí os 5A aqui. Aí quem vai determinar? A bateria. Temos aqui a atuação de um MPPT real. A fonte limita a saída em 2A. 1.92, e a saída 5,45A, fica variando aí, né? Até ele ajustar e aí a tensão do banco vai subindo. Mas você vê, ó, saindo 5.28. Da fonte 2A, 1.92. E na saída do MPPT, que é a saída aqui, ó, que vai para o banco de baterias, 5A. Então, a Nerni, mais um MPPT real, MPPT de baixo custo, enviando aí mais corrente ao banco de baterias. Realmente, trabalhando, ó, enviando aqui 4.5, tá batendo ali, ó. Tá, vejam. Bem calibradinho. Lógico que tem um delayzinho aí, mas funcionando como um MPPT real. 42V na entrada, 2A limitado aqui na saída, e ele convertendo aqui, ó, para mais. Quem é que vai determinar o máximo que vai mandar aqui? O banco de baterias. Ele tem capacidade de saída de 20A. É de saída. Ele regula aí, no máximo, na saída, 20A. Se eu tiver um banco de bateria descarregado, puxando aí esses 20A, ele vai puxar o máximo também. Se eu tiver placa suficiente para converter essa tensão maior da placa e saindo aqui esses 20A. Mais uma máquina MPPT real, veja. Entrando 2, saindo 5.6, 5.7, dependendo aí, ó. E quem limita aqui? Se eu colocar mais um pouquinho aqui, vou aumentar a corrente aqui de saída da fonte, como se fosse uma placa solar mais potente, é 3A. Ele vai liberar mais corrente aqui e vai liberar mais aqui. 3A vezes 42V, 120W. Já tem aí, ó, quase 7A. Vou liberar mais um pouquinho aqui da corrente, mais um pouquinho a placa solar mais potente. 4A na saída. Se o banco de baterias puxar, ele vai. Se não, vai ficar limitado ao banco. Mas vejam. Aí liberei 4A na fonte, mas só está necessitando aí dos 2.38. E está saindo 6A, é o que o banquinho quase carregado aí está puxando. Mas vocês viram que ele converte aí uma tensão maior, uma corrente menor, numa tensão menor e uma corrente maior. MPPT real, a NERN aprovada. Sobre as configurações, a gente tem um vídeo aqui da EASOM, onde a gente trouxe algumas configurações básicas, só para mostrar como é que entra no menu. A gente aqui tem que voltar para o menu inicial, onde está aqui a tensão do banco de baterias. E aí, como são dois botões, a gente segura aqui, ó, durante 3 ou 4 segundos, até aparecer esse símbolo da exclamação. Depois apareceu esse símbolo da exclamação, ele entrou no menu de configuração e aí é só ir passando. Você tem as tensões aí, tanto de absorção, quanto de equalização. Você vai ter a tensão de flutuação, saída load, a tensão do banco, o modo usuário, que é onde você vai configurar aqui. Se eu segurar aqui, está em usuário 1, aí ele vai piscar e eu vou alternar aí entre usuário, gel, fludead, que é bateria de chumbo ácido, selada. E aí vai para várias configurações. Usuário 2, saindo aqui, a gente continua no menu de configuração. Então, segurou aqui nesse menu, tudo, em alguns segundos a gente continua, tem que segurar aqui, avançando para as outras configurações. Depois a gente faz um vídeo só sobre a configuração desses controladores. Porque a mesma configuração que está no manual para o Anerny, vai ser a mesma pay-a-sum, vai ser a mesma power cap. Com a mesma configuração. Configurou um, você configura todos esses controladores. Vejam agora, pessoal, saindo 3 amperes aqui da fonte e indo 8 amperes ao banco de baterias. 40 e 2 volts, 2.98, 3 amperes e convertendo aí para 8,57. Se tivesse um banquinho aí puxando mais com a demanda maior, ele ia puxar até o máximo de 20 amperes aqui, dependendo da potência que você está colocando de placas também na entrada do controlador. Então, MPPT real, Anerny, em breve vídeo, configuração do E-A-Sum, do Anerny e do power cap, 3 em 1 só, para você configurar qualquer um, porque é a mesma configuração de qualquer um desses controladores de carga. Chegou, 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 meu povo! O Anerny, nome difícil de dizer, Anerny. Com seu visorzinho colorido, LCD bonitinho, passou na prova, não é um PWM. O PWM, como vocês sabem, só regula a tensão, não tem ganho de nada. Se entrar 2 amperes, só sai 2, se entrar 8, só sai 8. E é aquela perda de desempenho. Esse não, MPPT real. Compramos aí, gastamos 145 já com frete, com todos os impostos. Chegou, bonitinho, realmente aprovado, Anerny. Em breve a gente vai fazer os testes dos 3. Vou botar aí, Anerny, E-A-Sum e power cap no barramento só. Jogar os 3 para a gente testar o desempenho e abrir essas máquinas também. E, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E gostando aí do vídeo, das vídeo-aulas gratuitas aqui do canal, que a gente não vende cursinho, traz ensinamento gratuito. Taca o like, taca, 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 taca o like. Essas duas semanas foi madeira de dar em doido, como disse. Essa virose arrebentou, nos levou para o hospital duas vezes. Ainda estou fraco aqui, arrumando coragem para vir gravar. Negócio do cara só querer ficar deitado até dia de trabalho, eu perdi. Coisa que eu não perco, faço 10 anos para perder um dia de trabalho. Dessa vez me derrubou, que eu não consigo ficar na frente de um computador, ler comentário, só dar tontura, dar fraqueza, tomando um monte de vitamina. E mesmo assim, ainda estou fraco, recuperando. Daqui a pouco a gente volta com energia total. Paciência aí, me desculpe. Realmente parei, tudo. Estou só arrumando força para gravar um vídeozinho e outro até recuperar total. Porque tem hora que se o cara não parar para descansar, a gente morre e fica tudo aí. Então, a gente dando uma satisfação aí para vocês. O bicho pegou e me derrubou. De verdade, nunca vi uma virose igual a essa. Coisa braba. Mas, estamos aí. E, vou querer ganhar aí a estação de energia solar portátil, EB3A, mais a PV120, que a Bluette enviou aí para o sorteio do aniversário do canal. Se inscreva no canal, torne membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Quando você se torna membro, vai lá no menu assinatura, escolhe uma centena e participa. Vai ser em setembro. Depois dessa estação, vai ter mais sorteio no canal. Vários. Só um versor aqui, ó. Reliável de 3.000 watts. Outra estação. Acho que eu vou pegar aí as minhas estações. Algumas também vou sortear aí para os membros. Vou dar um limpa. O que tiver aqui, que a gente recebeu para fazer vídeo e tudo mais, vou despachando aí fazendo sorteio aos membros do canal. Então, se torne membro, ajude o canal a continuar ajudando. Porque essas ajudas é importante. Porque se a gente for só ficar aqui, de uma cor, de uma visualização, de uma cor, não dá nem gosto. Por isso que o povo vem dos cursinhos aí e faz as coisas. Eu não. Enquanto eu puder oferecer esse conhecimento gratuito, com a ajuda de vocês aí, estamos no ar para ajudar vocês. Vamos lá e ver o salve. Salve acumulado. Quem foi aí os amigos que garantiram seu salve? Amigo, saúde. Sabará, Minas Gerais. Cheio de cheio de cheio. A Elayna de Campo Largo, no Paraná, também. Grande abraço. Sérgio de Ariquemes, Rondônia. Fabiano Pinheiro, de Cachoeira do Macacu, lá no Rio de Janeiro. Grande abraço. Nossa amiga Alberto Bizeja, de Caruaru, Sérgio Nabuco. Nossa amiga Lucy JJ Show, de Salgada, aqui em Sérgio. Grande abraço. Nosso amigo Franco Winkler, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, solidariedade a todos os amigos aí do Rio Grande do Sul, passando por esse momento de dificuldade. Quem puder ajudar aí o Rio Grande do Sul, ajuda a Blu ET. Doou aí um monte de estação, placa solar portátil. Fez um videozinho, material chegando lá no Sul. Parabéns aí a Blu ET. E não esquece de dar uma conferida aí nas baterias montadas da Kim. Muita gente perguntou. Então, se eu não quero montar e quero uma bateria já pronta para usar no off-grid. Chegou. Está aí o link na descrição do vídeo. Dê uma conferida. Bateria de 12 volts, 24 volts. Só chegar com BMS, com tudo. Só chegar, ligar no seu sistema off-grid. Está aí. Dê uma conferida. E até o próximo. Valeu.